E aí gurizada, hoje gurizada o negócio é o seguinte, bom, vamos dizer que não vai dar nada nessa safra de mel vamos dizer que passou, está passando a florada e você não vai conseguir colher mel seus enxames aí estão tipo esse aqui com duas melgueiras, esse ali está com uma melgueira e você quer fazer o seguinte, bom, como não vai ter colheita de mel o que eu vou fazer agora? Perdi a safra? Não, você pode usar agora esse período aí se você não vai conseguir colher mel por algum motivo aí, por causa da chuvarada ou por outro motivo aí, você pode aproveitar essa época para dividir os seus enxames dividir ou multiplicar, bom, o que acontece então? Você está aí com os enxames com melgueira, eu vou fazer uma revisão nesse enxame aqui gurizada ver como é que ele está ali na melgueira e daí vamos ver o que eu vou fazer não eu agora, aqui está começando, agora que está começando a florada o forte da florada é agora mês final de dezembro e começo de janeiro então é claro que eu não vou dividir os meus enxames agora mas, foi o que eu falei, se você passou a florada, você vê que não vai, vê que não vai colher vê que não vai colher mel, é... ah, vai passar a florada, eu vou perder aí o período de safra aí não vou conseguir colher mel, você pode dividir seus enxames ou também você faz a colheita aí, mas você quer também fazer divisão aí durante a safra que é um momento bom para você fazer divisão por que é um momento bom? porque tem florada na natureza, os enxames estão em crescimento se você precisar de ajuda com algum enxame, você vai ter aí nos outros enxames então é uma boa época para você dividir seus enxames até para quem é iniciante, ah, nunca dividi um enxame, não sei como é que divide um enxame faça agora, faça agora, porque agora você tem muito menos chance de acontecer erros erros aí você até pode errar aí que as abelhas vão consertar o teu erro porque vai ter florada, elas vão estar bem fortes aí os enxames conseguem superar isso não vai acontecer se você fazer divisões aí em períodos mais frio que não tenha florada aí você vai ter que ter um pouco mais de experiência para conseguir manter os seus enxames de divisão bom, vamos lá então, gurizada vamos abrir esse enxame aqui o que eu vou revisar nesse enxame? ah, vou revisar o ninho e vou ver a postura da rainha não, agora como nós temos na época de safra eu já fiz vídeo aí mostrando para vocês como fazer aí a revisão nessa época do ano então é aqui, é rápido e rasteiro não tem muita frescura não abriu aqui você vai dar uma abridinha aí nos seus enxames e só vai dar uma olhadinha por cima opa, caiu uma fumegadora aqui tem que ser rápido, mas não tão rápido de começar a derrubar tudo, né gurizada tem que ser na boa tem que ser bem na boa então fez uma fumacinha ali abre e dá uma olhadinha aqui como é que está os favos aqui da melgueira e está bem parecida com com as outras caixas aí gurizada entrando o néctar, só que não está operculado ainda lá embaixo a coisa já está bem mais bonita dá para ver de cima aqui e já está branquinho os favos lá então, molhou aqui beleza, já fechei uma tampa vamos ver se viremos essa tampa aqui já viremos a tampa aqui e já deixamos o bichareiro trabalhar outra coisa nessa época que é bastante que é antigurizada é bom você deixar uma frestinha em cima aqui deixa uma frestinha aqui em cima deixa uma frestinha para as abelhas respirarem não vai dar muito calor calorzão aí é bom deixar uma frestinha ali que as abelhas elas conseguem conseguem sair a umidade do enxame porque vai aquecer muito o enxame agora nessa época nessa época de safra o enxame está bem populoso ainda mais aqui que está uma uma chuvarada então está muito umidade no ar então é sempre bom deixar ali uma uma frestinha aqui em cima entre a tampa e a melguia então é isso aí gurizada você revisou seu enxame ali se você quiser dividir ele agora nessa época do ano você pode dividir tranquilamente você é provavelmente é que você vai ter sucesso na sua divisão mas você vai te prestar tem que prestar alguns atenção em alguns detalhes aí como que você vai fazer aqui meu macacão aberto sai para fora enrolou na minha barba essa vida saiu ainda bem vamos fechar olha aí fechei aberto ainda que o bicharedo não está tão tão defensivo não bom eu estava falando em questão que você tem que prestar atenção aí nos seus enxames na hora de dividir o que que acontece estão com melgueira beleza estão com melgueira você vai dividir e vai deixar com melgueira não divide e não deixa as melgueiras primeira coisa retira as melgueiras ah mas tem um pouquinho de mel ali nas melgueiras bom se tiver se tiver mel operculado você cole se tiver mel tipo esse aqui aquele melzinho ali na que parece néctar ali que é néctar na verdade estocado ali não está operculado você retira bota aí do lado da piada essas abelhas limparem beleza as melgueiras depois ou você já pega elas e coloca em outro enxame que esteja em produção do jeito que ela está ali pode até pegar com abelha e tudo se tiver tela excluidora que não tenha problema da rainha estar em cima pode pegar até com abelha e tudo levar para outro enxame ali que você tenha para outro enxame que você tenha mais fraco você já leva com abelha e tudo você já fortalece aqui o outro enxame beleza mas para dividir você não usa as melgueiras você tem ali um ninho aí vai depender quantos quadros de cria vai ter ali se você só quiser fazer uma multiplicação pega um quadro de cria só desse enxame pega outro de outro pega ali de quatro enxame um quadro de cada um mas se você quiser dividir o enxame você simplesmente pega e divide ele bota cinco quadros para cá cinco quadros para lá está na safra as abelhas vão ter vão ter florada para trabalhar pega ali bota cinco quadros para lá cinco para cá depende ali também dos quadros de cria é os quadros de cria você na caixa filha deixa os quadros com cria aberta e na caixa mãe você deixa os quadros com cria fechada pode botar um de cria fechada também no enxame filho mas no enxame filho é obrigatório ter pelo menos um quadro com cria aberta para elas poderem puxarem rei aleira se você quiser fazer uma divisão cega pode dividir não prestar atenção na rainha e deixa quadros de cria aberta nos dois enxames no enxame mãe no enxame filha depois na revisão de uma semana você vai lá e vê onde puxaram rei aleira ali está sem rainha e depois ali você seleciona as rei aleira e está dividido em enxame outra coisa alimentação mesmo estando na safra quando você faz a divisão você tem que alimentar tanto o enxame mãe quanto o enxame filha principalmente agora que nós temos em um período bem esquisito do tempo muita chuva tem regiões que chove muito então você tem que alimentar para os enxames poderem começar pelo menos no começo até o enxame se reequilibrar de novo então é isso aí gurizada você quer dividir seus enxames na safra você pode dividir seus enxames durante a safra se você ver que não vai colher mel você pode aproveitar agora esse período para dividir os enxames ou se você vai colher mel mas quer aumentar seu apiário também é uma boa época para a divisão de enxame faz a colheita e após a colheita divide os seus enxames tá gurizada valeu até o próximo vídeo e aí Obrigado.